Boa noite a vocês que estão aqui, nesse efeito muito glorioso. Eu vou chamar ele, o meu patrão, que me sustenta e mantém meu cabelo noido. Ele, Silvio Santos. Eu sou muito bem, e eu queria dizer que eu vou chamar uma pessoa que veio especialmente do Ceará para cantar para você. O nome dela é Maria Vitânia. É ótima, Silvio. Poxa, fala. Vamos lá, eu quero ver agora, eu quero ver o pessoal. Agora vem a Vitânia, com vocês, Maria Vitânia. Boa noite, pessoal, boa noite. Sou muito contente de estar aqui no programa do Silvio. Vamos falar no programa? É, Silvio, é um traseiro enorme. Eu vim aqui da Caravana para Carapicuí. Carapicuí e bala bateria. Carapicuí e bala bateria. Isso aí! Carapicuí, mano. É, sei lá, notifica, notifica, notifica. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos encantar aqui no seu programa, Silvio, para tentar ganhar mais de 8 mil. Mas olha só, então vamos lá. Solta a música no Wagner, aê! Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos lá, quero ver todo mundo cantando, vamos lá. Todo mundo cantando, pessoal. Aê, vamos lá, quero ver todo mundo cantando. Aê, chúvio! A pipa do vovô não sobe mais. Aê, a pipa do vovô não sobe mais. A verdade, não tem muita força. O vovô foi passado pra trás. A pipa do vovô não sobe mais. Aê, a pipa do vovô não sobe mais. Abre o vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Aê, 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 a pipa do vovô não sobe mais. A pinta do povo não sobe mais A apesa do povo não sobe mais A apesa do povo não sobe mais O povo foi passado pra trás Ele tentou, mas eu me piladinha A pinta do povo não me chamou de filadinha Ele tentou, mas eu me piladinha A pinta... Aê, acabou, acabou, acabou Eu vou pegar a boca, vou pegar o telefone e pegar o celular. Palmas para a Brindade e palmas para o Silvio.